O exército está imbuído, está comprometido com uma guerra, uma guerra em favor da saúde. O combate ao Aedes aegypti, o mosquito que tem trazido tanta preocupação aos pais, tanta preocupação às famílias, tanta preocupação às autoridades em saúde. E Carol Santana, que está aqui ao vivo, fala com a gente de que maneira o exército vai ajudar no combate a esse mosquito. Boa tarde, Carol. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Pois é, período chuvoso começando, as autoridades em saúde já ficam logo preocupadas com dengue, chikungunha, zika, doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Como você já falou, esse ano o trabalho vai contar com o reforço dos militares do 2º Batalhão de Engenharia de Construção, segundo o BEC, também do 25BC, o Batalhão de Caçadores, são aqui de Terezina. Serão 160 militares que vão atuar de uma maneira semelhante ao dos agentes de saúde. Agora, quem vai explicar para a gente melhor como é que vai ser esse trabalho? É o Tenente Coronel Alessandro da Silva, que é o comandante aqui do 2º BEC. Boa tarde. Como é que foi a preparação desses militares? De que forma eles vão atuar no combate a esse mosquito? Boa tarde. Inicialmente, foram feitas duas capacitações aqui no 2º BEC para os militares do 25BC e do 2º BEC. Agentes de saúde da Fundação Municipal de Saúde e da Secretaria de Estado vieram aqui e durante duas jornadas completas passaram os conhecimentos teóricos e práticos para que os nossos militares possam trabalhar efetivamente junto à comunidade local. Será um trabalho nas residências, mas também nas escolas? Como é que vai ser isso? Sim. Nós já temos autorização para exercitar essa função junto às escolas e vamos procurar, na medida do possível, nesse período de férias, já iniciar essa tarefa e também junto aos bairros para que possamos adentrar as casas, para que possamos fazer o combate ao mosquito Aedes. Qual vai ser o período de atuação? O Ministério da Defesa, em coordenação com o Ministério da Saúde, firmou um convênio para que até o final de abril possamos executar essas tarefas junto à sociedade. A gente sabe que Teresina é a cidade do Estado com a maior população, então, consequentemente, maior número de casos são registrados aqui. Esses militares vão atuar somente aqui na capital? Na cidade de Picos, onde nós temos sediado o 3º Batalhão de Engenharia e Construção, também haverá atuação de 50 militares daquele batalhão para apoiar as ações efetivamente em Picos. Caso haja necessidade de algum outro município, a Secretaria de Saúde do Estado já tem esse planejamento para que solicite esse apoio às Forças Armadas e nós vamos solicitar autorização para que possamos ser empregados em outros municípios diferentes de Teresina e Picos. Olha, Joesso, não é a primeira vez que os militares fazem esse tipo de trabalho? Na verdade, em dezembro do ano passado e no começo desse ano, eles já fizeram isso e deu um resultado positivo porque a redução foi de 32% no número de casos. Agora, então, a gente tem uma pergunta também do estúdio. Vamos ouvir, comandante. Comandante, eu queria saber, entender melhor como é que funciona o dia a dia dessas operações. Como é que é a abordagem? Vocês costumam orientar, efetivamente fazer aquele mesmo trabalho que aqueles fiscais da vigilância costumam fazer? De que maneira? Porque as pessoas normalmente associam o Exército à segurança, né? A segurança. Não está acostumada a ver o Exército também fazer esse tipo de trabalho. Como é que é essa abordagem? Qual é a orientação que os soldados passam? Ou qual é a orientação que eles, soldados, recebem para fazer esse trabalho? Esse trabalho, ele é feito em parceria juntamente com os agentes de saúde do município. Então, nossas equipes, eles estarão com a companhia de agentes da Fundação Municipal de Saúde. E cabe ressaltar também que nós trabalhamos, como você muito bem disse, na segurança. Nesse caso, estaremos atuando para a segurança da nossa saúde, da saúde tanto da família militar quanto da família de Teresina e de Picos. É um trabalho em conjunto, então, com os agentes. O senhor acredita que isso acontece porque há um número de agentes insuficiente para cobrir toda a cidade? Eu acredito que é para reforçar essas equipes da Fundação Municipal de Saúde. Todo o apoio é sempre a bem-vindo e o Exército, não só o Exército, mas como a Marinha e a Força Aérea, estamos aí juntos, unidos com a sociedade para que possamos combater esse inimigo que temos em comum, que é o mosquito Aedes aegypti. Como eu disse agora há pouco, não foi a primeira vez que o Exército entrou nessa guerra também contra o Aedes aegypti, inclusive com um bom resultado de redução de mais de 30%. A que o senhor atribui esse bom resultado? Eu acredito que a população tem uma importância fundamental. Os nossos militares trabalham na sensibilização, na conscientização da população e também ao ataque efetivo aos focos de onde se pode proliferar esse mosquito e a lava do mosquito. Então, a população, com certeza, ela deve, no início deste ano, ter atendido às orientações tanto dos órgãos federais quanto dos municipais e estaduais, no sentido de atacar todos os focos onde pode se proliferar a lava do mosquito Aedes. Muito obrigada pela entrevista, tenente-coronel Alessandro da Silva, aqui do segundo BEC. É isso então, Joelson. Não se assuste se você é em casa e receber uma visita de um militar, bater ele na sua campainha, abra a porta, que é uma visita muito bem-vinda. Eu volto com você. Eu volto com você. Obrigado.